No ar mais um Cuidado Pra Não Confundir Se você é novo aqui no canal, você ainda não sabe que nesse quadro Cuidado Pra Não Confundir a gente te mostra qual produtinho é proibido e qual é liberado entre dois produtinhos que são muito parecidos tipo irmãos gêmeos então se você também não gosta de se confundir lá na gôndola do supermercado ou da perfumaria ou da farmácia etc já deixa seu like e se inscreve aqui no canal mas o nosso Cuidado Pra Não Confundir de hoje é um pouquinho diferente porque os dois produtinhos que eu trouxe são liberados um deles é o co-wash Seda Boom da Seda e o outro é o co-wash 3M ou melhor, o co-wash Baixo Pool da 3M só que os dois são vendidos como co-wash mas um deles não é co-wash então hoje vamos começar com um produtinho que é realmente liberado pra co-wash que é esse aqui, o Seda Boom da Seda esse co-wash aqui, ele realmente é liberado pra co-wash já que ele não tem nenhum silicone e nenhum petrolato na fórmula além disso, ele pode ser usado também como condicionador e como creme pra pentear lembrando que esse co-wash, apesar de ser liberado pra limpeza não tem a falta na fórmula, tá? e ele tem como principais ingredientes o depantenol e o óleo de coco mas você pode saber muito mais sobre ele na minha resenha completa dessa linha tá aqui no card do outro lado a gente tem o co-wash Baixo Pool da 3M que é o falsificado é o que não pode ser usado pra co-wash ele não pode ser usado pra co-wash porque ele tem dois silicones insolúveis na fórmula que são o Dimeticone e o Amo Dimeticone então esse produtinho aqui, na verdade, ele serve sim pra uma das técnicas que é a técnica de low pool onde a gente usa silicones insolúveis, mas não usa nenhum tipo de petrolato e ele não tem petrolato realmente então esse produtinho aqui, apesar de ele falar que ele pode ser usado como creme de limpeza condicionador e creme pra pentear na verdade ele vai ter dois usos que é como condicionador e creme pra pentear se você é adepta da técnica de low pool agora então vamos dar uma olhadinha aí mais a fundo nessas duas embalagens pra ver quais são as semelhanças e as diferenças entre elas pra marcar aí qual que você pode comprar realmente então, a embalagem já pode ver que é a mesma, né? mas eu acredito que isso acontece porque a fornecedora é a Unilever certo? isso é quer dizer, a Unilever é a mesma... tudo que a gente vê aqui atrás, né? bem grande a Unilever é a mesma empresa, na verdade, da Seda da 3,5, então, né? é, deve ser a mesma fábrica que faz o invólucro aqui, gente que é o... a, tipo, a garrafinha eles são até aqui diferentes, mas tipo, os dois são meio verdes, né? tipo, apesar do da Seda ter aquela coisinha rosa os dois tem o rótulo verde os dois tem coco como ingrediente um dos ingredientes principais da fórmula é verdade os dois falam que são 3 em 1 uhum né? o... os dois falam que são sem sulfatos mas o da 3 e me reforça que eles não tem corantes nem parabenos apesar de também não ter isso aqui no... ah, é? uhum no da Seda também não tem o da 3 e me, ele tá escrito creme de limpeza e no da Seda tá realmente escrito co-wash mas é aquilo, né? a gente chama de co-wash, mas o creme de limpeza nada mais é que um co-wash, né? sim, sim pra lavar o cabelo com creme, então agora que eu vi no co-wash da Seda tem também embaixo, pequenininho creme de limpeza, tipo, meio que perguntando o que é co-wash sim, é pra quem não sabe, né? não, tanto que tá, né? limpa, condiciona e modela é não, controla no deles limpa, condiciona e controla e no da Seda limpa, condiciona e modela mas também é muito parecido, né? é e aí, bom, tem uma um destaque aqui na da Baixupu que ele dá a frase de efeito, né? nutre e revitaliza é, e no da Seda vai ter hidratação mara mas é pequenininho também, né? é isso, né? é isso gostaram de saber todas as diferenças entre eles? vocês até comentaram comigo aqui na resenha da linha completa do Seda Boom o quanto eles eram parecidíssimos, né? então agora não tem mais como se confundir e saber qual que é o certo e qual que é o errado lembrando que, como eu falei esse cuidado pra não confundir é um pouquinho diferente então o co-wash da Baixupu vai ser liberado sim pra low pool mas ele não é co-wash, gente e nem pode ser usado na técnica do no pool então é isso, meninas eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo como eu já sei que você já deixou seu like já se inscreveu aqui no canal não esquece de compartilhar ele com todas as amigas que continuam se confundindo com os produtinhos principalmente com os co-washes da Seda e da 13.6 até o próximo vídeo tchau 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 tchau